Você já beijou a minha boca? De língua? Não. Deu já. Caralho, foi bom? Não. Por quê? Moleque, eu não acabo nenhuma história, né? Ele começou a contar umas 15 histórias, ele não acabou nenhuma. História, história, eu já beijei já. Moleque, eu já beijei um... Não, mas ainda eu quero saber da história do seu fio terra, tá? Só tô aqui na minha... Toda hora falando. Tô aguardando, sim, sim, sim. Fio terra, fio terra. Nossa, essa história... Ai... Não, mas calma, qual história você quer contar? Tá. Vamos... Qual você quer que eu conte? Você tá contando as jornalistas. É. Papai. Tá. Vou contar essa. Qual que eu ia falar antes? Do beijo, você beijou um cara. Beijo de um cara e fio terra. E depois fio terra, isso. É tipo evolução Pokémon. Pikachu! Finalmente vamos falar com alguém no Podpac que vai falar que levou fio terra, fio. Não que eu queira saber, mas... Fio terra é bom. Não sei onde é que eu vou explicar. Eu poderia apagar um bolaço. Cheiroso o microfone. Chupa, chupa. A gente passa... Chupa, chupa, chupa. A gente passa... Chupa, chupa, chupa. Um negócio que... Chupa, chupa, chupa. Pô, vem sempre muitos convidados, a gente sanitiza, né? Chupa, chupa. Qual foi o convid... Ó, eu vou... Ó, tá que se cria a faldeira. Depois o Léo Pernita vai chegar e eu vou falar... Pergunta pra vocês. Pergunta. Tá rindo o quê? Tá emocionado? Desculpa, pô. Quer, mas o Celinho não vou dar. Não, 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 não! Não, 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 não! O Brasil quer ver. Já deu um, caralho! Ah, ele tá raspando o saco em mim, mano. Caralho. Olha a câmera, a câmera! Ele tá raspando o saco em mim, mano. Eu não tô confortável. Que eu fui no casar, não! Que eu fui no casar, não! Vai continuar do caralho também, essa porra aqui. Tomaram tudo o meu vinho. Tá passando a vomitar do meu Celinho, seu pau no cu. Eu quase vomitei, velho. Vai se fuder, mentir. Essa cena foi horrorosa. Que cena? O igão assim, ó, por favor. Você não ganhou um pornô gay? Eu não tô confortável, eu não tô gostando disso. E o cara tô louco, parecendo um louco, passando um pau nas quadras. Chatão, você tá chatão, porra. Deixa eu botar o meu fone de volta. Mas o que você ia perguntar? Não, chega de Celinho, já foi dois. Fala, Dilma. O que você... Vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai tomar no cu. Vai tomar no cu, vai tomar no cu. É muito diferente! A voz é outra no fone. Lógico que é, vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai tomar no cu. Olofóbico! Cancelando o Mítico em 3, 2, 1, pá!